E aí Salve, salve galera do YouTube Sejam bem-vindos a mais um episódio da Saga com Santos no Brasfoot 2020 Esse é o 15º episódio E galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like e ative o sininho para estar recebendo novas notificações E bora para o vídeo Beleza? Hoje temos jogo contra o Botafogo e contra o Red Bull Bragantino E os jogos das finais do Paulista Beleza? Tamo junto galera Se possível, um amistoso contra o São Paulo Simbora Vou estar aqui mostrando como é que está a classificação A classificação está o seguinte Red Bull Bragantino e Corinthians vão liderando o grupo 1 No grupo 2, Santos e Guarani No grupo 3, São Paulo e São Bento No grupo 4, Ponte Preta E Palmeiras vão liderando seus respectivos grupos Beleza? Vamos ver aqui quem é o artilheiro O artilheiro do estadual Do estadual do Paulista Vamos dar uma olhada lá A primeira divisão é o Bruno Rodrigues Da Ponte Preta com 9 gols Aí vem o Matheus Guarujá e o Marinho dos Santos Né? Tamo aí, tamo brigando aí pela artilharia também e pelo campeonato paulista Bora lá Vamos escalar aqui o elenco Vamos jogar em casa contra o Botafogo de São Paulo Vamos jogar no famoso 4-4-2 Vamos jogar de branco O ataque vai ser Marinho e Raniel Soteudo e Carlos Sanches Diego, Pituca e Alisson Felipe, Jonathan e Dagba Nas laterais Na zaga, Luan Pérez e Tanganga E goleiro, Everson Beleza Bora pro jogo Salvamos o meu Santos Jogando na Vila Belmiro pra 18 mil pessoas Começou o jogo 0x0 1x0, Luan Pérez abre o placar Beleza, salvamos o meu Santos 2x0 Em cima do Botafogo Diego, Pituca Tá terminando o jogo Salvamos, salvamos 2x0 Aí contra o Botafogo No primeiro tempo Vamos aqui Fazer aquela substituição de lei, né Vamos colocar o Phil Fonda No lugar do Soteudo Que tá cansado Tirar o Jobson Colocar o Jobson No lugar do Alisson E colocar o Veríssimo No lugar do Lampérez Beleza Bora pro jogo 2x0 10 minutos Segundo tempo 3x0 Tanganga abre o placar Botafogo diminui com Não ouvi o nome Não consegui ouvir o nome 4x1 Marinho Salvamos o meu Santos 71% de posse de bola 17% de finalização O Santos vai vencendo por 4x1 Né Salvamos Vencemos o O O jogo por 4x1 Gols de Luan Pérez Diego, Pituca Tanganga e Marinho Tivemos 18 mil Pagantes 285 mil Espectadores Né Tivemos 70% de posse de bola 20% de finalização 18% de desarme E 19 passos errados Vamos avançar aqui Voltamos aqui Molecada É Temos jogos agora Contra o Red Bull Bragantino Vamos ver como é que ficou A classificação aqui É Red Bull Bragantino Lidera o grupo 1 O Corinthians é o segundo colocado No grupo 2 O Santos e o Guarani Lideram o grupo 2 No grupo 3 O São Bento e o São Paulo Lideram No grupo 4 O Ponte Preta e Palmeiras Lideram o grupo 4 Beleza Bora aqui escalar o elenco Vamos jogar fora de casa Contra o Bragantino Vamos aqui no 4x4-2 Vamos colocar o Jobson O Sandro vai ser reserva O time vai a campo Com Marinho e Raniel Soteudo e Carlos Sanches Diego Pituco e Jobson De volante Felipe Jonathan E Dagba na lateral E na zaga Luan Pérez E Tanganga E no gol Everson Beleza Vamos jogar de preto Bora pro jogo Só vamos Pra cima dele Santos Contra o Red Bull Bragantino No Nabi Abichedi 18 mil pro Pagantes Né Tamo com 69% de posse de bola Matheus Peixoto Abra o placar pro Bragantino 1x0 Tamo com pouca finalização O time não veio finalizar Empatamos com o Marinho Só foi falar Beleza Empatamos o jogo Vamos fazer a substituição Vamos colocar o Taylson Nossa joia da base Colocar o Phil Folder No lugar do Carlos Sanches E tirar o Tanganga E colocar o Lucas Veríssimo Na lateral Beleza Bora pro jogo Vamos tentar ganhar Só vamos 1x1 ainda Bragantino faz 2x1 Vamos Santos Vamos patar pelo menos Fora de casa 2x1 Fim de papo Bragantino vence o jogo Por 2x1 Né De Gol de Matheus Peixoto E Alemão E o Gol do Santos Foi marcado pelo Marinho Tivemos 56% Posse de bola 12 finalização 19 desarme 20 passes errados Beleza Vamos avançar Agora estamos na Vamos para as quartas de finais Deixa eu ver Vamos estar pegando O Guarani Nas quartas Né E o O Bragantino vai pegar o Corinthians O São Paulo pega o São Bento E a Ponte Preta pega o Palmeiras Bora lá Eu acho que é jogo único É Jogo único galera Vamos 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 estar aqui escalando o Santos Contra o Guarani Vamos jogar no 4-4-2 Marinho e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sancho no meio de campo Diego Pituque e Alisson de volante Nas laterais Felipe, Jonathan e Dagmar Na zaga Luan Pérez e Tangangá E goleiro Everson Beleza Bora para o jogo Quarta de finais do Paulista Só vamos Vamos jogar em casa Na Vila Belmiro Vai para cima dele Santos Bora Começou o jogo aí Guarani abre o placar com o Giovani 1x0 para o Guarani Na Vila Belmiro 20 mil pessoas No estádio Estamos com 70% de posse de bola Mais finalização E não estamos encontrando gol Beleza Fim do primeiro tempo Jogo dramático Vou colocar o Thaylson No lugar do Raniel Vou tirar o Sanches Colocar o Phil Foden Vou fazer Vou tirar o Colocar o Jobson No lugar do Diego Pituca E bora para o jogo Vamos tentar empatar o jogo Santos Bora 1x0 o Guarani Na Vila Belmiro O Santos Até agora não está conseguindo achar o resultado O caminho do gol Empatamos com o Marinho Boa Santos Só vamos Tomo com 17 finalização 60% de posse de bola Vamos Santos Fim de papo O jogo dramático Conseguimos um empate aí contra o Guarani Agora vamos escalar aqui Quem vai ser os cobradores de Pernalte Deixa eu ver Thaylson, Marinho Alisson Phil Foden Soteudo Vou estar colocando o Felipe Jonathan Que ele tem finalização Beleza Beleza Bora para o jogo Toda sorte do mundo Para o Santos Só vamos Para essa disputa de Pernalte Jogo difícil Jogo complicado contra o Guarani Só vamos Thaylson partiu para bater o Pernalte E gol Bidu Gol também Marinho Gol Giovani Perdeu Alisson Perdeu também Alisson Phil Foden Gol Mateuzinho Gol Soteudo Gol Lucas Crispim Perdeu Classificamos galera Classificamos para a semifinal do Paulista Lucas Crispim Perdeu o Pernalte Lucas Crispim Aí Ei Santos Perdeu o Pernalte Eu acho que Ele deve ter respeitado muito Aí o Santos Por ter jogado na Na categoria de base Mas é isso aí galera O que importa é que nós vencemos Passamos para a semifinal Vamos estar avançando aqui Vamos dar continuidade E é galera Jogo difícil contra o Corinthians Jogo difícil aí contra o Corinthians Vamos ver aqui o calendário Né Se são dois jogos Ou um jogo só É São dois jogos Não É um jogo só Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver aqui Classificação É galera É um jogo só Né É um jogo só Quem ganhar ganhou E quem perder vai pra casa Vamos jogar contra o Corinthians Vamos ver aqui A outra final A outra final é entre São Bento E Palmeiras Beleza Vamos aqui escalar o time 4-4-2 Marinho e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanchez No meio de campo Diego Pituca e Alisson de volante Felipe Jonathan Itangangá na lateral Na zaga Luan Pérez Itangangá E no gol Everson Beleza Bora pro jogo Vamos jogar contra o Corinthians Vamos tentar aí a vitória E ir pra final do Paulista Só vamos Vai pra cima deles Santos Fora de casa Fora de casa aí Na arena Corinthians 47 mil pagantes Vamos meu Santos Até agora 0x0 Tamo com mais posse de bola Finalizando bem mais Só vamos Gil tomou cartão amarelo Vamos meu Santos 0x0 Jogo tenso Jogo difícil Tamo empatando o jogo 0x0 Até agora Vamos fazer aquela famosa Substituição Colocar o Thaylson Colocar o Jobs No lugar do Alisson E colocar o Lucas Veríssimo No lugar do Luan Pérez Beleza Essa é uma substituição Só vamos Santos Pra cima deles Começa o segundo tempo 0x0 Tamo com Posse de bola equilibrado Tamo com 8 Finalização Jogo tenso Jogo tenso Na arena Corinthians Até agora 0x0 Jogo complicado É galera Vamos pra mais uma decisão De pênalti Haja coração Haja coração Haja coração Haja coração Semifinal Mais uma disputa De pênalti Deixa eu ver Raniel Thaylson Felipe Jonathan Colocar o Soteudo Lá pra cima Pronto É Tá certo Esses são os cobradores Bora lá Vamos tentar ir pra final Do Paulista Só vamos Potker partiu Gol 1x0 Corinthians Nos pênaltis Raniel fez o dele Wesley também Thaylson Gol também Lucas Ptom Gol Soteudo Gol Pedrinho Gol Felipe Jonathan Gol Lucas Claro Gol Diego Pituca Perdeu Galera A gente foi eliminado Nos pênaltis Pro Corinthians Diego Pituca Perdeu a última cobrança Aí Beleza Vamos dar continuidade Fomos bem Chegamos até Semifinal Do Paulista Mas Não conseguimos Chegar na final Mas vida que segue Brasileirão Tá logo aí E bora aqui Dar continuidade Sabendo que a final Vai ser entre Corinthians e Palmeiras Corinthians e Palmeiras Aí a final Do Paulista Vamos avançar Parece que o Corinthians Foi campeão Se sagrou Campeão Paulista Vamos avançar aqui Começou a qualificatória Pra Libertadores Pra Liga dos Campeões Tá aí os jogos Tá mostrando pra vocês Tá aí os jogos Aqui da Liga dos Campeões Né Quem quiser tá vendo aí É só pausar o vídeo Pra tá vendo os resultados Mostrar os resultados Pra vocês Beleza Vamos avançar As outras finais Do Alagoano Aí ó Tá terminando Final Do Carioca O Vasco Parece que se sagrou Campeão estadual Vamos dar continuidade Segundo jogo Da qualificatória Pra Libertadores Segundo jogo Da Champions Tá aí os jogos Só tá pausando o vídeo Aí ó Pra vocês verem o resultado Quem se classificou Quem não se classificou Beleza Tá aí os resultados Vamos avançar aqui Outra semifinal agora Do Campeonato Carioca Né Flamengo Foi campeão Tá aí as As qualificatórias Aí da Champions E da Libertadores Vamos continuar Vamos avançar Flamengo Ganhou o segundo jogo Por 2x1 Do Botafogo Beleza Tamo devendo Menos um milhão Vamos ter que começar A vender Né Pra poder equilibrar As dívidas Deixa eu ver O que que eu vou fazer Não Renia Não vai ser vendido Caio Jorge Tá subindo Galerinha Eu vou vender O Marinho Com muita dor No coração Mas é que a idade Dele já Tá com 30 anos Vou tentar Conseguir 2 milhões 250 Bora O Marinho Foi pro Cruzeiro Nós conseguimos Equilibrar as dívidas Né Recuperamos aí Um dinheiro Vamos tá jogando Esse amistoso Contra o São Paulo Vamos aqui 4-4-2 Contra o São Paulo Tá aí o Sinranial No ataque Soteudo E Carlos Sancho No meio de campo Diego Pituca E Alisson De volante Nas laterais Felipe Jonathan E Dagba Na zaga Luan Pérez E Tanganga E no gol Everton Beleza Bora pro jogo 18 mil pagantes Na Vila Belmiro Tamo com mais posse de bola Contra o São Paulo Só vamos São Paulo abre o placar Com o Fabinho Um amistoso aí Na Vila Belmiro Pra começar o Brasileiro Até agora 1x0 Beleza Fim do primeiro tempo Vamos fazer a substituição Colocar o fio Folding E vamos pro jogo Jogando amistoso aí O São Paulo Vencendo Vencendo por 1x0 Nós tá com mais posse de bola Mais finalização Mas a gente não tá Fazendo gol Esse é o problema Simbora Tá pra terminar o jogo E é isso aí galera São Paulo venceu aí O amistoso Vamos dar continuidade aqui Começou a Preliminais da Copa Da Libertadores Da Champions Tá mostrando os jogos Pra vocês Qualquer coisa Pausem o vídeo Vamos na Liga dos Campeões Mostrando os jogos Pra vocês Beleza Vamos aqui ver Vai começar o Brasileiro Vamos jogar em casa Contra o Náutico Beleza É galerinha Esse foi mais um vídeo Aí do canal Tamo junto Obrigado aí Pela participação De todos Quem não foi inscrito Se inscreva no canal Deixa aquele like Pra tá fortalecendo Tamo junto Ativem o sininho aí Pra tá recebendo Novas notificações E valeu galera E fui Não deu pra ganhar O Paulista né Mas chegamos na semifinal Pênalti é loteria Mas tá valendo Vida que segue Vai começar o Brasileirão Aí de 2021 Tamo junto E valeu